Construção 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 Coração 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 Plantar 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 Cibonete 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 Olá 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 Bald 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 Advogado 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 Acontecer 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 Viagem 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 Shopping 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 Construção Construção Coração 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 Plantar 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 Cibonete 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 Olá 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 Balde 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 Advogado 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 Acontecer 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 Viagem 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 Shopping 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 Metade 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 Seguro 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 Ilha 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 amarelo amarelo quiloroso 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 parece 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 conjunto conjunto todo mundo todo mundo todo mundo todo mundo poupar 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 metade metade seguro seguro ilha ilha amarelo 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 quiloroso 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 parece 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 bolo bolo conjunto conjunto junto todo mundo todo mundo todo mundo poupar 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 guirson 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 sair 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 do to du Ordem Azul 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 Ator 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 Pipa 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 Redurável Redurável Adorável Adorável Somente 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 As vezes As vezes As vezes As vezes As vezes Gerson Gerson Com Com Sair 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 Ensolarado Ensolarado Ordem 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 Pipa. Adorável. Adorável. Somente. Somente. Às vezes. Às vezes. Partida. 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 Nublado. 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 Morando. 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 Chevoso. 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 Nascermos. 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 Telscópio. 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 Círculo. 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 Desperdício. 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 Bravo. 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 Bravo Cheio 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 Partida Partida Nublado Nublado Memorando Memorando Chevoso Chevoso Nascermos Nascermos Telescópio Telescópio Círculo Círculo Desperdício 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 Bravo Bravo Cheio Cheio Erros 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 Longe 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 Sorte 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 Ciência Eu Vento Eu Vento Eu Vento Eu Vento Eu Vento Eu Vento Você Sorte Usualmente 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 Saltar 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 Gráfico 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 Fábula 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 Arroz Arroz Longe Longe Sorte Sorte Ciência Ciência Evento 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 Você Você Usualmente Usualmente Saltar 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 Gráfico Gráfico Fábula Fábula Amiga 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 Cidal 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 Torcer 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 Solta 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 Atividade 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 Fritar 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 Poluir 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 Escritor 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 Relatório 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 Amiga Amiga Cidade Cidade Torcer Torcer Solta Solta Atividade Atividade Fritar Fritar Poluir-se Poluir-se Escritório Escritório Febre Relatório 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 Barato Barato Brato Brato Mensagem 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 Museu 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 Diferença Masculino 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 Pópto 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 Ampla 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 Local 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 Soldado 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 Estrada 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 Barato Barato Mensagem 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 Museu 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 Diferença Diferença Masculino 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 Local Soldado Soldado Estrada Estrada Ter 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 Claro 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 Sussurro 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 Ponto 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 Sentir 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 Vender 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Proprietário 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 Brilhante 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 Ter Ter Claro Claro Sussurro 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 Simples Simples Ponto 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 Sentir Sentir Vender Vender Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Proprietário Proprietário Brilhante Brilhante Toler Oi 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 Informação 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 Rir 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 Senhorita 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 Banulho 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 Rota 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 Segredo 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 Caso 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 Cedo 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 Fresco. Oi. Oi. Informação. Informação. Rir. Rir. Senhorita. Senhorita. Barmulho. Barmulho. Rota. Rota. Segredo. Segredo. Caso. Caso. Cedo. Cedo. Fresco. Fresco. Lançar. 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 Mudança. 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 Mudança Deixei 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 Poema 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 Opinião 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 Nave espacial Nave espacial Nave espacial Nave espacial Tigela 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 Capacete 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 Escolher 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 Além disso Além disso Além disso Além disso Lançar Lançar Mudança Mudança Deixei 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 Poema Poema Opinião 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 Nave espacial Nave espacial Tigela Tigela Capacete Capacete Escolher 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 Além disso Além disso Orgulhoso 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 Segurança 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 Saúde 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 Futuador 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 Aceita 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 Motorista 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 Enquanto 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 Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Importante 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 Osso 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 Orgulhoso Orgulhoso Segurança Segurança Saúde Saúde Flutuador 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 Aceita Aceita Motorista 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 Enquanto Enquanto Nas proximidades Nas proximidades Importante 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 Osso Osso Peru 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 Exame 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 Vejo 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 Vejo, construir, 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 verifica, verifica. Verifica, verifica, deitar, 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 clique, clique. Clique, clique. Uralha, 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 Uralha. Sugerir, 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 Sugerir. Excelente, 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 Excelente. Pro, 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 Exame, Exame, Vejo, Vejo. Construir, 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 verifica, verifica. Deitar, 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 clique. Clique, clique, clique. Oralha, Uralha. Sugerir, 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 Excelente, Excelente. Bebida, 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 Bebida. Aconselhar, 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 Esqueço. 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 Ferrovia. 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 Suitário. 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 Cumprimentar. Cumprimentar. Cumprimentar Cumprimentar Todo 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 Quadra 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 Saudável 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 Mestre 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 Bebida Bebida Aconselhar 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 Esqueço 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 Ferrovia Ferrovia Solitário 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 Cumprimentar 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 Todo 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 Quadra 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 Saudável 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 Mestre 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 Próprio, 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 Diretor, 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 Líder, 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 Significar, 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 Significar. Ocultar, 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 Ocultar. Electricum 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 Ásia 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 Engenheiro Criança 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 Honesto 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 Próprio Próprio Diretor Diretor Líder 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 Elétrico Elétrico Asia Asia Engenheiro Engenheiro Criança Criança Pressa 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 Exposição 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 Legal 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 Pintura 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 Obrigado 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 Obrigado. Serviço. 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 Mover. 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 Nevado. 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 Com licença. Com licença. Com licença. Com licença. Com licença. Com. Pressa. Pressa. Exposição. Exposição. Legal. 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 Pintura. Pintura. Obrigado. Obrigado. Serviço. 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 Mover. Mover. Nevado. Nevado. Com licença. Com licença. Com licença. Como. Como. Lua. 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 Exemplo 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 Razão 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 Imagina 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 Eu mesmo Eu mesmo Eu mesmo Eu mesmo Indiano 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 Fleece 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 De 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 Fraco 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 Maio 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 Lua Lua Exemplo 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 Razão Razão Imagina Imagina Eu mesmo Eu mesmo Indiano 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 Feliz Feliz De De Fraco Fraco Meio 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 Lado Fora Lado Fora Lado Fora Lado Fora Aqui Canto Canto Nuvem 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 Pergar 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 Pargar Durante 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 Abelha 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 Cavalo 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 Clima 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 Natureza 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 Lado Fora Lado Fora Aqui Aqui Canto Canto Nuvem Nuvem Pagar Pagar Durante Durante Abelha 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 Natureza Vanha 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 Convite 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 Rocha 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 Coçar 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 Espaço 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 Cartão Cartão Postal Cartão Postal Cartão Postal Cartão Postal Calendário 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 Homem de Negócios 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 Questionário, 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 venha, venha, convite, convite, rocha. Caçar, espaço, espaço, cartão postal, cartão postal. Calendário, calendário, homem de negócios, homem de negócios, a principal, a principal. Questionário, questionário, ausente, 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 ausente. Esquerda, 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 esquerda. Estar. 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 Mandar. 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 Ainda. 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 Baixa. 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 Comunicar. 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 A fumaça. A fumaça. A fumaça. A fumaça. Favorito. 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 Ausente. Ausente. Esquerda. Esquerda. Estar. Estar. Mandar. Mandar. Ainda. Ainda. Baixa. Baixa. Adiante. Adiante. Comunicar. Comunicar. A fumaça. A fumaça. Favorito. Favorito. Lembrar. 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 Lento. 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 Milho. 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 Surpreendente. 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 Mãe 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 Ouvir 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 Emprestar 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 Logista 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 Tipo 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 Tráfego 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 Lembrar Lembrar Lento Lento Milho Milho Surpreendente Surpreendente Mãe Mãe Ouvir 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 Emprestar Emprestar Logista Logista Tipo 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 Tráfego 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 Postar 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Perna 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 Sólido 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 Banco 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 Máquina 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 Personagem 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 Retorna 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 Clássico 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 Tamanho 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 Postar Postar Ao longo Ao longo Perna Perna Sólido Banco 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 Máquina Máquina Personagem Personagem Retorna Retorna Clássico Clássico Tamanho Tamanho Ocans Alcance 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 Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Branco 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 Novo 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 Porquê 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 Teste Teste Test Test Histórico 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 Parque 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 Local Local Na rede internet Local Na rede internet Local Na rede internet Empurrar 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 Alcance 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 Um negócio. Branco. Branco. Novo. Novo. Porquê? Porquê? Teste. Teste. Histórico. Histórico. Parque. Parque. Local na rede internet. Local na rede internet. Empurrares. Empurrares. Cunitais. 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 Otro. 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 Ganhar. 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 Respeito. 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 Suave. 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 Seu. 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 Especial. 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 Velozes. 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 Acima. 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 Lugar. Colocar. Lugar. Colocar. Lugar. Colocar. Lugar. Colocar. Conectar. Conectar. Outro. Outro. Ganhar. Ganhar. Respeito. Respeito. Suave. Suave. Seu. Seu. Especial. Especial. Velozes. Velozes. Acima. Acima. Lugar. Colocar. Lugar. Colocar. Noite. 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 Frente. 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 Frente Procurar 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 Falhou 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 Introduzir 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 Importam 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 Toque 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 Prejuízo 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 Enviar 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 Noite Noite Frente Frente Procurar Procurar Falhou Falhou Introduzir Introduzir Importam Importam Toque Toque Prejuízo Prejuízo Tor Tor Enviar Enviar Sem 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 Sepultura 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 Resistente 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 Veículo 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 Precisar 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 Bola 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 Frio 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 Tornar-se 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 Salve. 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 Sem. Sem. Sepultura. Sepultura. Resistente. Resistente. Veículo. Veículo. Precisar. Precisar. Bola. Bola. Frio. Frio. Tornar-se. Tornar-se. Rainha. Rainha. Salve. Salve. Boa. 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 Implorar. 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 Dinheiro. 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 Cientista. 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 Pogás. 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 Volta. 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 Ciclo. 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 Rápido. 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 Desenho animado. Desenho animado. Desenho animado. Desenho animado. Inventar 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 Boa Boa Implorar Implorar Dinheiro Dinheiro Cientista Cientista Pogás Pogás Volta Volta Ciclo Ciclo Rápido Rápido Desenho animado Desenho animado Inventar Inventar Buraco 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 Colocar 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 Sobrevivência 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 Corredor 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 Remédio 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 Tigre 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 Cozinhar 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 Impressionar 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 A Futuro A Futuro A Futuro A Futuro Escorregar 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 Buraco Buraco Colocar Colocar Sobrevivência 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 Corredor 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 Remédio Remédio Tigre 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 Cozinhar 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 Impressionar 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 A Futuro A Futuro A Futuro A Futuro Escorregar 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 Igreja 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 Rosa 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 Cozinhar O Cozinhar 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 Queimar Predires 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 Forte 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 Senhor 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 Chão 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 Para 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 Estude 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 Igreja 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 Rosa Rosa Difícil 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 Queimar 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 Predires 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 Fortes 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 Senhor Conejarei Estude Estude Enigma 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 Facto 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 Programador 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 Borda 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 Mercado 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 Irmão 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 Poucos 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 Esposa 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 Período de Férias 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 Enigma Enigma Facto Facto Programador Programador Borda Borda Mercado Mercado Irmão Irmão Poucos Poucos Esposa Esposa Período de férias Período de férias Rabo Rabo Sono lento Sono lento Sono lento Sono lento Manhã 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 Friado 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 Passar 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 Reciclar 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 Avião 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 Estrangeiro-me 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 Terra 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 Planeta 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 Artista 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 Sonho lento Sonho lento Manhã Manhã Friado Friado Passar Passar Reciclar Reciclar Avião 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 Estrangeiro Estrangeiro Terra Terra Planeta Planeta Artista 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 Lavo 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 Questão 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 Diligente Diligente Escriturário 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 Objetivo 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 Querida 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 Descobrir 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 Parede 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 Volontário Volontário Voluntário Volontário Volontário Descobrir Descobrir Já. 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 Lavo. Lavo. Questão. Questão. Diligente. Diligente. Escriturário. Escriturário. Objetivo. Objetivo. Querida. Querida. Descobrir. Descobrir. Parede. Parede. Voluntário. 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 Já. Já. Vestido. 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 Programa. 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 Estranho. 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 Fazer compras. Fazer compras. Fazer compras. 13. 13. Manter. 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 Atrás 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 Fogo 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 Temperatura 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 Vestir Vestir Programa Programa Estranho Estranho Fazer compras Fazer compras Sopa Sopa Treze Treze Manter Manter Atrás Atrás Fogo 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 Temperatura Temperatura Névoa 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 Cuidado 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 Mingai 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 Bem-vinda 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 Linha 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 Léve 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 Violento 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 Passado passado cão sombrio névoa cuidado cuidado minguei minguei bem-vinda bem-vinda linha linha leve leve violento passado passado cão cão sombrio sombrio bilhete 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 aguard 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 e rico 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 plástico 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 Ovo. 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 Cu. 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 Clube. Desaporte. 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 Nubuloso. 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 Shampoo. 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 Bilhete. Bilhete. Aguarde. Aguarde. I. I. Rico. I. Rico. Plástico. Plástico. Ovo. Ovo. Club. Club. Peçaporte Peçaporte Nubuloso Nubuloso Shampoo Shampoo Coltar 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 Dentista 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 Esta noite Esta noite Esta noite Esta noite Engraçado 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 Subtrair 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 Selvagem 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 Ventoso 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 Femoso 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 Árvora 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 Qualquer Qualquer Coisa Qualquer Coisa Qualquer Coisa Letrei Letre Porto Letre Dentista Dentista Esta noite Esta noite Engraçado Engraçado Subtrair Selvagem Selvagem Ventoso Ventoso Famoso Famoso Árvore Árvore Qualquer coisa Qualquer coisa Em Linha Rita Em Linha Rita Em Linha Rita Em Linha Rita Como 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 Classe 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 Relaxar 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 Internet 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 Acreditam 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 lição 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 anjo 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 anel 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 em linha Rita em linha Rita em linha Rita como como classe classe relaxar 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 internet internet acreditam 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 perigoso perigoso lição lição anjo 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 símbolo Deus 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 seco 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 escorrendo 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 inteligente 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 obedecer 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 biblioteca 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 caro 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 inseto 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 Eutrónico Eutrónico e o trônico e o trônico e simbolo simbolo Deus Deus seco seco escorrendo escorrendo inteligente inteligente obedecer biblioteca caro inseto e o trônico e o trônico nós 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 presidentes presidentes juntos 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 em e e em 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 luta 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 refeição 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 por cento nós nós Presidente Presidente Juntos Juntos Em Em Nome Nome Por sorte Alimentação Alimentação Luta Luta Refeição 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 Por cento Por cento Passear 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 Através 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 Tesouras 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 Castanho 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 Brinquedo 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 Brilho do Sol Brilho do Sol Brilho do Sol Brilho do Sol Mês 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 Eu 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 Choro 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 Retângulo 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 Passear Passear Através Através Tesouras Tesouras Castanho Brinquedo Brinquedo Brilho do Sol Brilho do Sol Mês Mês Eu Choro Choro Retângulo 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 O que é isso?